Já acabei de falar. Doce. Ó, eu perdi uma liga. Ó, eu perdi uma liga. Ó, eu perdi. Deu. Ó, eu perdi uma liga. Eu balão fumar. Oi, galera. Oi, meus filhos do Estevão. Eu sou a Mirinha, a Seragina, a minha galinha. E hoje vamos jogar Beauty A Boat. Oi, pessoal. Eu sou a Mirinha, a Seragina, a minha galinha. E hoje vamos jogar Beauty A Boat. Não é um bloco. Hoje vamos construir no Beauty A Boat os personagens de Divertidamente. Ó, o ciclo então. Viu? A Boat. Não, eu também. Os dois começam a se sentir. E o desafio de hoje é fazer os personagens de Divertidamente. 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 E olha só, temos aqui as áreas onde vamos construir e, claro, cada um vai ficar na sua cor. Eu controlei a Mirinha. Olha aqui, Mirinha, nessa barreira. Não mereço isso. O Estevão fez uma parede e me prendeu aqui. No carro. Aí, somos livres, galinha. Ah, Mirinha, vai quebrar. É, ela voou para o lado errado. Era para ela ter ido para o azul. Não, a galinha vai participar. Ela fica na cor amarela, de galinha. Tá bom? Vamos ver. O Estevão fica na cor vermelha. Espera. Vai para lá, Estevão. Pronto, coloquei. Mila, ele colocou um tatu. É um... Chegou, ele se esconde quando vem aqui de perto. Tá bom, ele vai ser teu pet. A Mirinha vai ficar na cor azul. Já tem um pet aqui. Pronto, azul. É um terceiro, Mirinha. Um ancho, Nott. Eu tô com o posto de mimeta. Eu tenho que colocar água pra ele. Eu acho que... Eu tô com o... O posto de mimeta, da senhora Mirinha, manda que sou um... Hashtag Timimela. Hashtag Timi Mirinha. Uh, não, 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 não. Hashtag Timi Tatu. Tatu? Uh, uh. Timi Tatu é o Timi... Estrela, você está estragando o meu lugar de construção. E eu? Vamos ver aqui de perto. Tá bom, ele vai ser teu pet. A Mirinha vai ficar na cor azul. Já tem um pet aqui. Quem colocou? Eu tenho um pet sem querer. Ah, um ancho, Nott. Ah, um ancho, Nott. Eu tô com um pouco de medo. Você tem que colocar uma água pra ele? Eu acho que esse pet vai ser meu e teu, Mirinha. Porque ele tem rosa também. Então a gente vai dividir. Não. Tem um ancho, Nott rosa também, olha só. Estrela, você está estragando o meu lugar de construção. E eu vou construir na área rosa. Então já comenta aí embaixo qual o seu time. Pra quem você está torcendo. Hashtag Timi Mela. Hashtag Timi Mirinha. Uh, não, 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 não. Hashtag Timi Tatu. Tatu? Uh, uh. Timi Tatu é o time do Estrela, tudo bem. E o que vamos começar construindo vai ser a personagem Ansiedade. Então vocês estão olhando aí a minha tela e eu vou conseguir escolher as cores da Ansiedade. Porque a gente está no modo criativo. Então marrom, branco, laranja. O olho dela é na cor verde. Cor verde. É esse daqui. Errou! E o preto. Pronto, já tenho todas as cores separadas. Eu peguei todas as cores que a Mila falou. Quantos minutos a gente vai ter, Mila? Dez minutos pra fazer uma personagem bem maneira. Só isso. Eu acho que eu vou começar com os sapatinhos dela. Assim, pronto. Não, fica parecendo um prédio galinha. Ó, Xolote, voltem pra água. Vocês estão me atrapalhando. Uh, o pessoal vai ficar morrendo de curiosidade. Pra ver a minha e do Estevão. Porque não está aparecendo a nossa tela. Eu fico aí até o final pra ver o resultado de como vai estar a construção do Estevão e da Mila. Vai ficar muito maneiro. Gente, tem problema o meu personagem ser tão grandão, tão grandão que passa dessa parede? Tem. E a gente vai conseguir ver. Ah, mas não tem problema. Eu quero que vocês vejam mesmo. Isso vai ser o mais legal de todos. Eu acho que vai perder, hein? Eu já fiz a bota dela e eu acho que eu vou fazer a calça dela dessa cor, pessoal. Vai ficar legal, hein? Também já fiz aqui a bota. Pessoal, eu vou fazer a calça dela assim. Porque é um pouquinho grande ali no final, onde acaba... Ah, eu tô percebendo. Experimente, Dalí. Ó, Fio. Perfume inconfundível que vai muito além do varal. Eu percebendo, gente. Fio. Seja mais legal pra gente criar em 3 milhões de inscritos. O pessoal tá bem perto, meu Fio. Olha isso, tá muito igual, gente. Míli, você não tá colando não, né? Não, agora eu vou começar a fazer a camisa dela. Eu tô sendo muito rápida nessa construção. Estevam, você já tá terminando? Não, eu já comecei direito. Tô bem. Míli, você vai perder. Enquanto o tempo acabar, todo mundo tem que parar a sua construção. Que a gente não vai te esperar. Tá bom. Gente, se atrás ficar feio e na frente ficar bonito, tem problema? Não, não tem problema. Gente, vocês estão tendo dificuldade pra fazer a parte dos braços. Que? Eu tô na perna, parte baixo. Eu tô no cinto. Tá muito difícil fazer os braços dela, porque tem um que segura assim a bola da camisa. Ah, o braço bem. Você tá fazendo de um modo muito difícil, Mila. Ih, tá parecendo uma esponja o meu. Odiei. Nossa, o meu tá muito feio também, eu não tô gostando. Tá, será que esse braço assim fica legal, pessoal? Ai, nossa, que difícil. Agora eu tô gostando. O bom é que o Minecraft tem vários blocos diferentes de cores parecidas, mas não a mesma. Então eu posso mudar aqui a cor da pele dela. É, eu peguei aqui um bloco diferente pro cabelo dela. Vocês vão ver, vai ficar bem legal. Eu vou usar um diferente pra ser a roupa também. Então vocês vão ver aí no final qual é a melhor ansiedade. E vamos cortar. Fazer aí, colocar o cabelo. Já chegou na cabeça. Ai, eu olhando no braço. Eu cheguei e vou escolher um bloco diferente pra fazer a cor da pele dela. Ah, esse bloco não fica. Eu sentei como caindo, tá caindo. E eu também peguei ele. É, alguma coisa de pó, né? De areia. É, pó de concreto laranja. Trollada pela Minecraft. Ah, ela tem um sorrisão bem grandão assim. E a bochecha dela também. A boca. É bem grandona, com um sorriso assim, nervoso. Então eu vou tentar fazer o parecido. Eu tô na cabeça. Mas tá caindo. É, esteve, esteve também são estranhos. Tô acabando. Já tô acabando. Eu também. A minha ansiedade quadrada. A minha tá chegando no topo já da reconstrução. Olha isso. Eu tô vendo o teu nome chegando lá em cima. Eu também. Eu tô fazendo já o cabelo dela. Eu tô terminando. Gente, a minha parte menos favorita desse jogo é quando o Estevam e a Bila vêm aqui na minha construção e depois a gente vai na construção deles e vê que o nosso não ficou tão legal assim. Ela tá chorando, gente. Prepara que você vai perder mesmo. Por isso, gente, ela tá ficando demais. Agora eu vou fazer as sobrancelhas dela que são na cor marrom. Vocês perceberam que a sobrancelha dela flutua? Não. Percebi, não tinha visto. Eu não consegui fazer assim. Olha, eu tô fazendo o olho dela aqui. É redondo. Olha só, ficou bem legal. Me deu certinho aqui na minha construção. Os olhos dela são juntos. Aí tá difícil, muito estranho. Olha, deu. Não, Estevam, deixa um pouquinho separado. Não tem problema. É, tá bom. Tá bom. E aí, gente, vocês estão conseguindo fazer a boca da ansiedade e tem alguns dentinhos. Eu queria te fazer a boca. Eu não assisti esse tempo. Você esqueceu. Eu fiz. E aí, gente, vocês estão conseguindo fazer a boca da ansiedade. E aí, gente, vocês estão conseguindo fazer a boca da ansiedade. Que não é tão... Mais ou menos. Mais ou menos. E também o verde, que é boa. E o amarelo é lendário. É o melhor de todos. É tipo, ficou perfeito. Então, escreve aí no seu celular, Mila, Mila e Estevam. E aí, você vai dar lendário, médio, bom ou ruim. Vamos começar a construção de... Tamila! Nossa, eu já perdi. Tem um spoiler ali no meu computador. Nossa, Mila, olha isso. Uau. Estevam, você tá vendo o lado errado? E aí, qual bloco vocês vão dar? É só, botinha. Despera, 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 despera. Eu mereço o perfeito, lendário. Não, não, não. Eu vou te dar esse verde. Que bom! Eu vou te dar esse aqui. Médio! Estevam, você é muito do mal. Mas eu vou dar meu motivo. Por quê? Porque o olho dela é mais verde. Sério? Bem verde, bem claro. Você não vai corrigir ele, não? Não tem esse bloco. Aqui? É, é, ela tá com um tique de ansiedade. Ah, agora ficou bom mesmo. E o seu, Estevam, por quê? Faltou mais espetos aqui. Espetos? O cabelo dela tá vazio mesmo. Mas eu gostei do Estevam, ele fica criativo. Vamos ver o Estevam? Não, não. Não, Damila. Não, Damila, ele vai lá na frente. Não, meu Deus, não. Não vai desse lado. Então, tem coé de carro. E aí